Essa canção foi feita pra ela Defumada de amor, minha rosa singela Um beija-flor de barriga amarela Encontrou o meu do amor nos braços dela Se eu sou do Quixote, você do Zineá Se Jorge é amado, você é bravo e canela Se bravo e canela, você é mais sincera Seis sonetos de amor, Neruda lidera Vai, meu amor, inspira essa terra Cante o que for, não tenha cartela Ah, me enfrenta, reflita, me chama Pra vida, pra sorte, pra dor, pra cama Essa canção foi feita pra ela Defumada de amor, minha rosa singela Um beija-flor de barriga amarela Se eu sou do Quixote, você do Zineá Se Jorge é amado, você é bravo e canela Se eu sou do Quixote, você é mais sincera Sem sonetos de amor, Neruda lidera Lá, meu amor, inspira essa terra Cante o que for, não tenha cartela Ah, me enfrenta, reflita, me chama Pra vida, pra sorte, pra dor, pra cama É só começar Senão, grosso rezando Se eu sou do Quixote, apenda de